Aqui é tudo, eles fazem aqueles túneis lá, tem que ser emadeirado. A madeira, graças a Deus, é parte, aqui tem muita madeira. E eles estão na pesquisa. Esse filão aqui vai dar um impulso bom para a região aqui. Girar um dinheirinho em todos os comércios aqui do Garembro. Só vai muito como Novo Progresso e Itaitú. O dinheiro daqui vai estar muito longe. Tanto Maranhão, tem várias pessoas de vários estados aqui. Mas é isso aí, galera. Um abração, tudo de bom para vocês. Finalizo agora essa filmagem do filão do Mão do Minguim, Nego Rico e Seu Arame. Um abraço.